Chegou o Natal! É tempo de paz, de amor, de união, de esperança, de renovação. E é chegado também um novo ano. 2021 está chegando e eu desejo a todos um novo ano de muito amor, de muita paz. Eu desejo a todos que a gente possa se reinventar. É um novo ano de grandes desafios, mas também não podemos esquecer que o coronavírus ainda está aí. Está chegando a nova onda desse vírus, dessa doença, que pode trazer grandes danos à vida das pessoas e pode até matar. Vamos nos cuidar, não vamos brincar com o coronavírus, mas ele não vai tirar de nós a esperança de dias melhores. Todos juntos vamos começar o ano com um coração cheio de amor, porque certamente nós vamos conseguir viver novos dias na nossa cidade. Ibi Caraí precisa e nós estaremos trabalhando dia a dia, junto com a nossa equipe, para reconstruir a nossa cidade. Um beijo no coração de todos! Música 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 Música